Olha, essa empresa Gol, não é de hoje que ela está na Belinda, sempre dá problemas para os seus passageiros, é uma foda de respeito total, mas aqui também tem o seguinte, a gente não tem observado ao longo dos anos da existência da Gol, é que ela não é objeto de fiscalização e de pagamento de multas, porque nesse país, quando você paga multa ou multas, no plural, aí eles tomam providências, ou então, em último caso, quando aparece na grande mídia, e podem observar por esses dias que eles estão mudando o comportamento, não sabem nem o que a assessoria de imprensa, se é que eles têm, não sabem nem dar declarações a nós, da imprensa. Veja mais um caso aqui, dessa falta de organização, falta de controle, amadorismo dos seus colaboradores. Uma cantora, ela teve, olha só, o prêmio dela quebrado ao despachar bagagem na Bahia. Isso foi agora, aconteceu agora, depois daquele vexame dentro do avião. Raquel Reis comentou a situação nas redes sociais e reclamou de ter pagado caro para ter a bagagem danificada. A cantora Raquel Reis teve um prêmio quebrado depois de despachá-lo junto à bagagem em um voo da Gol Linhas Aéreas, mesma empresa que expulsou uma professora negra de um voo depois que ela se recusou a despachar a mochila com seu notebook. A situação foi descoberta por Raquel já no aeroporto internacional de Salvador, no último dia, no último sábado, último dia do mês, antepenúltimo, né? Dia 29. Na foto publicada por ela nas suas redes sociais, é possível ver que o prêmio, em formato de um quadro, estava embalado em camadas de plástico bolha, para proteger justamente, não é verdade? Com adesivo sinalizando que se tratava de um bem frágil. Quer dizer, está explicado ali, mas não adiantou. Na publicação nas suas redes sociais, a cantora Raquel Reis reclamou de ter pagado caro na passagem com o despacho de bagagem e recebeu de volta o prêmio danificado. E ela ironiza aqui e tem que fazer isso mesmo, a ironia dela. Olha, o portal G1 da Globo entrou em contato com a Goa Linhas Aéreas, que informou que alguns danos podem ocorrer durante a viagem, sem que tenha havido falha no transporte ou manuseio indevido por parte da companhia, principalmente em bagagens frágeis. Conversa fiada, hein? Que conversa fiada é essa? Na mesma nota, a empresa Goa disse ainda que está disposta, aliás, disposta a realizar o reparo do objeto e já está em contato com a cantora para oferecer o suporte necessário. Como é que vocês vão estabelecer aqui um prêmio danificado? Esse pessoal é muito amador, hein? É muito amador. O prêmio que Raquel recebeu foi concedido pela gravadora Alta Fonte Brasil, que trabalha com artistas independentes, como a cantora de Feira de Santana, na Bahia. Um dos grandes sucessos da Raquel é a música Maresia. Atingiu a marca de mais de 10 milhões de execuções nas plataformas digitais. O prêmio foi uma homenagem ao feito, que ganhou o título de síngulo de ouro da gravadora. Que bacana, hein? Parabéns! Olha só, outros artistas e fãs da cantora Raquel Reis comentaram na publicação e fizeram relação com o caso da professora Samanta Milena. Repetido aqui, deu um disparo, pessoal. A gente faz uma programação ao vivo e tem um sistema de segurança aqui, olha. Repetindo aqui, outros artistas e fãs da cantora Raquel Reis comentaram na publicação e fizeram relação com o caso da professora Samanta Vitena, que viralizou, expulsa de um voo, lembram? Ela foi expulsa do voo da Gol por se recusar a despachar a mochila com um notebook, devido justamente ao risco de dano e extravio do computador. Já que a companhia aérea não se responsabiliza com danos eletrônicos despachados. Quer dizer, a Samanta, ela teve a brilhante ideia de saber que essa porcaria dessa Gol não cuida de nada. Então, ela não quis que fosse colocada em outro local o seu notebook, o que fez muito bem e gerou toda essa confusão. Bom, a ANAC, acordou a ANAC ou não? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda que os passageiros evitem despachar bagagens que contêm objetos de valor, tais como joias, dinheiro, eletroeletrônicos, como o notebook de Samanta. A agência diz que esses objetos devem ser transportados de preferência na bagagem de mão. Bom, a ANAC demorou quanto tempo para falar o óbvio? Quem sofreu aqui é a Samanta e agora quem está sofrendo as consequências é a Raquel. No caso da Samanta, os Ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos acionaram a Procuradoria Geral da República, na Bahia, e a Polícia Federal, para que crimes, infrações ou violações relacionadas ao caso fossem apurados. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve racismo. Puxa vida, hein? Aí está, então, mais este caso. E essa Gol, ela precisa, olha, é o que eu digo, no Brasil a sensibilidade está muito longe de acontecer nessas marcas, conhecidas marcas, grandes empresários, grandes empresas, empresas, porque eles emitem uma nota se desculpando e fica por isso aí mesmo. No caso da Gol, pelo amor de Deus, essa empresa, ela precisa ser multada, mas multada de uma maneira que mexa com os cofres dela e os seus donos, seus dirigentes tirem dos seus bolsos, dos seus salários robustos, para que eles sempre vá lembrar o seguinte, olha, nós marcamos, vamos falar o português bem claro mesmo, nós pisamos no tomate, marcamos bobeira com a Samanta e agora com a Raquel. Não tem desculpa para isso aqui, sabe? Esse tipo de nota padrão, isso aí me enche as paciências. Eu já falei isso para vocês, eu não aceito. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, Rádio Estação Imprensa, é a sua rádio, baixa o aplicativo, exclusivo, ou através do portal Rádios Net. Muito obrigado pela audiência. Continuamos na lista das 10 emissoras de rádios web mais ouvidas de São Paulo e também através do canal Estação Imprensa no YouTube, rumo a 10 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Continue com a gente.